Não servirá com o Miquel, logicamente, a classificar e aceitar que a marca é o tempo necessário. Mas claro que o Miquel que logra mais, é que logra com cifras que está vendendo com ele. Ribe Olochi está com essa marca e com o Poballega, depois de uma ronda final. E não está nada fácil, porque o Kibra é um recorde que o Botinho tem em 2.0 meter. E o Miquel tem esperança, ele está trabalhando duro para conseguir que o Kibra tenha um recorde em 2.0 meter. E não se espera que ele possa sair também. Miquel, dá mais uma palavra para o Tom. Bom tempo, com a marca que é o 1.51.12, com o Leopoldo de torce e surpasse, como você sente que vai para a parte? Bom, pessoal, eu quero chegar na competência e meu grande foco, não está chegando em 2.0 meter, então o nosso foco é mais chegando em 2.0 meter. Agora, eu quero preparar mais o meu PC, então eu quero ajudar, então eu quero ajudar, então eu espero, eu vou estar em 1.50. Agora, um rato passado, você te explica a nós, que o Botinho do PBA, o sistema não está a breakdown de 50 metros, para sentir como você está a sielo, então eu não vou estar relativando, mas depois, na 2.0. Mas depois de 2.0, tem preparação também que o Botinho do PBA forçou para o Mestre para ter uma forma de speed? 2.0, 3.0 ou algo assim para ver como a resistência está depois de 2.0? Sim, mas tanto o que nós estamos a fazer, se você está a lutar de 500 metros, você está a lutar de 300 metros, você está a lutar de 200 metros, você está a lutar de 200 metros, você está a lutar de 200 metros, você está a lutar de 300 metros, mas isso é muito fácil. A parte da minha preparação, como vai ficar com o outro? Quanto parte da minha porcentagem de um gem quase pesado? Quanto vai portar a cor? Quanto vai ficar com o Landa? E se mais ou menos ficar com o outro? Bem, eu quero ficar com o gem, mas isso não está muito duro. Não sei se portar 5 rep na vez. Mas eu não tenho muita energia para que não seja o gem para mim. Mas eu tenho um 25% da minha energia. E depois eu vou para o pool. Eu vou para a cor que eu tenho. Então, se mais ou menos quanto você quer que o Landa? Imagina se você quiser, se você quiser saber mais ou menos quanto você quer que o Landa? Bem, para o dia não está se importando 8 mil mais 9. 8 mil mais? 8 mil mais? 8 mil mais? Não, mais. Está 72. Vamos ver se 70 mil por dia. 70 quilômetros para o Simã. O Ben 그래, eu quero uma referência até 80 e 60 quilômetros para o Simã. Vamos lá.